Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Estézinha, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é inteiramente triste, gente. Infelizmente, a garota pobre veio a perder os seus pais, sim. Aconteceu uma leve tragédia aqui no Minecraft, muito, muito triste. Antes da gente assistir esse vídeo e você se divertir ou até mesmo chorar com essa aventura no Minecraft, já deixa muito like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque é muito importante. Ok? Então vamos lá acompanhar essa aventura tristinha. Claro, mamãe, eu já terminei minha tarefa e já fiz o trabalho para entregar para a professora. E eu quero muito agradecer a senhora por essa maçã que vai ser o meu lanchinho. Um beijo. Você falou que você vai trabalhar hoje e o papai também, né? Eu vou lutar um beijo e de noite a gente se encontra. Que hoje vai ter muita aula, muita atividade. E eu prometi para a Dona Gerussa que eu ia limpar o canal. O canal dela não. O... Como que fala? Ah, o jardim dela. Para ganhar algumas moedinhas, tá bom? Então ok. Vou pegar aqui minha mochila. Que é muito difícil colocar essa mochila. E a minha tarefa. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu dar tchauzinho para o meu pai que está lá em cima. Ele anda um pouquinho triste com algumas coisas, mas ele é um pai tão bonzinho. Ai, oi pai, tudo bem? Eu estou indo para a escola. A mamãe falou que hoje vocês vão trabalhar lá na fábrica. Então eu vim deixar um beijinho no seu rosto. Que a mamãe me deu uma maçã, mas eu vou dar para você, tá papai? Pode levar e comer. Nossa, eu sou tão feliz. A minha família sempre cuida muito de mim. A gente sempre fica bem juntos. Mesmo com as nossas pobrezas e diferenças. Nós somos muito humildes. Olha só quem está aqui. Nossa, é reunião dos cachorros? Vou ajudar eles. Vai, vamos sair todo mundo da água. Eu acho que eles não estão muito bem de estar na água, não. Ó, eu vou ajudar vocês. Vocês não estão conseguindo subir. Aí, isso mesmo. Vamos tentar ajudar. Eu vou ajudar você também. Vai. Ixi, eles que estão gostando de brincar na água. Tem outro cachorrinho ali. Eu acho que ele também está precisando de ajuda. Vai, vamos ajudar ele. Você quer sair daí, não? Ó, é só sair. Então, como eu havia falado, eu amo a minha família. Eu amo ter uma casa e ter pelo menos uma maçã para comer. Se bem que a maçã eu dei para o papai, né? Ele que vai comer. Nossa, deixa eu ir para a escola. Hoje eu fiz a minha tarefa e eu arrasei. Eu só quero ver a cara do professor. Ele vai falar, parabéns, Estesinha. Você arrasou. Eu vou crescer e vou ficar muito rica porque eu estudo todo dia muito certinho e faço todas as minhas tarefas. Mesmo sendo muito difícil porque eu não tenho muitos livros e eu também não tenho computador com internet. Mas mesmo assim eu não desisto. Pode parecer que é tudo difícil para mim. Mas no final... Ó, não está olhando não, Brandão. No final dá tudo certo. Cheguei! Olha, a escola está vazia. Ah, aqui é o professor de educação física. Não, ele vem de colo também. Muito obrigada, professor Roberto. Eu vou subir. Vamos subir para o segundo. Nossa, eu apertei errado. Eu nem subi no elevador. Vamos... Agora sim eu subi no elevador. Vou apertar o número 2. Eu vou para a minha sala. A minha sala é essa daqui, que é a quinta A. Mas o professor ainda não chegou. Então tá, eu vou deixar a tarefa aqui. Depois ele pega. E eu trabalho aqui. Nossa, será que a minha mãe está se dando bem lá no trabalho? Porque ela já deve estar lá, né? Olha, estou vendo o relógio passando o tempo. Nossa, mas será que hoje não tem aula e eu esqueci de alguma coisa? Vou guardar minha mochila. Ué, estou escutando alguém me chamar. Será que é o professor Roberto? Ele deve estar lá embaixo. Já estou indo. Vou descer. Estou levando. Oi, cadê? Professor? Oi, você estava me chamando? Ué? Por que não está? Oxi. Eu tenho algum problema com essa porta aqui. Eu vou ter que quebrar ela. Aí, isso. Agora coloca de novo. Não, eu coloquei a moeda. Era a porta. Aí. Oi, professor. O que aconteceu? O que é? Você tem uma notícia para me dar? Triste? O que que é? É, não. Eu já falei que ele quer o couro. Meus pais, o que? Morreram? Não, isso é mentira. Eu não estou acreditando. Ele fala... Como que ele pode mentir essas coisas? Ele acabou de falar que meus pais morreram. Isso é uma grande mentira. Meus pais foram trabalhar. Não é possível. Eles foram trabalhar lá perto da fábrica. Será? Como que ele ficou sabendo que ele... Não tem nem como. Eu não vou chorar antes do tempo. Eu tenho certeza que ele está mentindo para mim. Cadê minha casa? Eu estou tão nervosa que eu não estou nem... Aqui. Encontrei. Vou seguir até a minha casa. Porque isso é uma pura mentira. Está chegando. Cadê? Nossa, já está ficando tarde. Ele já deve estar chegando. O que que... O que que é aquilo ali? O que que é isso? Não é possível. O nome da mamãe? O nome do papai? Cadê eles? Não. Cadê? Mãe? Cadê minha mãe? Ela sumiu. Não é possível. Cadê todo mundo? Não. Eu não acredito. Eles foram trabalhar na fábrica. Eles falaram que estava tudo... Cadê o meu pai? Como assim eu perdi a minha família? Isso é muito injusto. A gente estava tão feliz e bem. E agora não sobrou nada. Eles se foram. E eu fiquei sozinha. Não é possível. Eu vou pegar essas duas florzinhas. Na verdade, minha mãe nem gostava de rosa. Eu vou pegar a vermelha e a azul. Esse daqui é o papai. E essa daqui é pra mamãe. Eu amo muito vocês. E eu vou ficar aqui pra todos sempre. Nem que eu durma aqui fora. Porque eu não estou acreditando que os meus papais se foram. Que vida injusta. Quem que eu fez isso? Eu falei pra eles não ir. Olha só quem está aqui. Eu bisgui. Bisgui. Você ficou sabendo. Agora só somos eu e você. Aham. E agora a gente precisa mais do que nunca se cuidar e se ajudar. Porque a gente vai ser amigo. Nem ele quer ser meu amigo. Eu não sei o que fazer. Eu vou ficar o dia inteiro presa dentro de casa. E eu nunca mais vou sair. Eu não quero saber de mais nada. Eu vou ficar aqui o dia inteiro chorando. Eu não quero saber. 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 Eu quero saber. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu quero saber. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma